A CIDADE NO BRASIL É um malitário andar por entre a gente É um não contentar-se de contente É cuidar que se ganha em se perder É um estar-se preso por vontade É servir a quem vence o vencedor É ter com quem nos mata lealdade Mas como causar pode o seu favor Nos mortais corações conformidade Sendo a si tão contrário o mesmo amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL